Música Rapaziada, estamos aqui na roça, de volta aqui a roça do nosso amigo Marronzinho, tá eu e a Neiva, Neiva, dá um alô pra galera aí. Moçada, estamos aqui hoje para instalar algumas riscas de marmelada, marmelada amarela e marmelada preta, a gente fez a retirada semana passada das iscas que a gente havia instalado aqui, feito capturas, inclusive eu mostrei para vocês ali no engenho, a gente instalou lá no engenho, aí hoje a gente vai substituir lá embaixo também, onde a gente fez a retirada lá na cerca, a gente vai lá substituir as isquinhas e deixa eu mostrar para vocês aqui onde nós estamos, nós estamos aqui perto do curral, sol esquentou, semana muito quente, primavera entrando com tudo aí, bem quente, vou mostrar para vocês as isquinhas aqui que nós trouxemos para instalar, olha aqui moçada, é aquela isquinha de caixinha de leite, né, caixinha de leite revestida com isopor, vai ficar bem exposta ao sol aí, e aí nós vamos estar instalando as isquinhas hoje aí, juntamente com vocês, beleza moçada? Tamo junto! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Meio difícil a gente mostrar para vocês, mas lá em cima desse poste tem uma marmelada preta e outra amarela, então eu instalei duas iscas, uma ali e outra aqui, com o intuito de capturar aí a marmelada preta e a amarelinha, né, que está nesse poste. E aqui embaixo, rapaziada, nós temos duas colônias naturais de iraí. Aqui tem uma, está aí nessa caixa de luz, e aqui em cima outra. Muito bacana, então tem uma iraí aqui, outra iraí aqui, a marmelada preta ali no meio, mais ou menos, e lá em cima uma marmelada amarela. E agora a gente vai descer lá para a parte de baixo da cerca, para a gente armar mais isquinhas lá para a marmelada preta e amarela. Acabamos de instalar aqui a isca de número 14, moçada. Como as marmeladas amarelas gostam de procurar locais para edificar nesses postes, como a gente viu lá no outro. Então, estou fazendo um teste aqui, colocando uma isquinha aqui bem exposta ao sol, para a gente fazer um teste aí, e ver se dá certo. Ali na cerca, naquela cerca ali da lateral, eu instalei duas. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Aqui é um local de pastagem, está bem seco, nessa época do ano. Vou mostrar como que ficou aí as isquinhas. Ainda tem mais umas três, quatro ali para instalar. Essa aqui, essa é a 13. Aí, beirando aqui, temos ali a 14. Aliás, a 12, né? Estamos descendo aqui, já com as isquinhas instaladas. A 12. Aproveitar, moçada, e dizer para vocês sobre a caixinha de leite, né? Que a gente vê alguns comentários aí. Tem gente que não gosta de usar caixinha de leite, por dizer que a caixinha de leite molha, emulece. Mas a caixinha de leite, ela tem que ser revestida com a sacolinha, assim como a garrafa pet. Então, quando você reveste ela com a sacolinha, mesmo que chover, ela não vai molhar. Eu, por exemplo, sempre usei a caixinha de leite revestida com a sacolinha depois que eu passei a observar esse detalhe, né? Que ela molha e mulece e acaba juntando água aqui na parte de cima, né? Que ela tem um pequeno declive. Então, a partir do momento que a gente usou a sacolinha, show de bola. A caixinha de leite é uma excelente isca, né? Sempre usei, adoro usar a caixinha de leite para estar fazendo as isquinhas aí. Vamos mostrar ali as outras. As outras estão aqui, moçada? Que é essa cerca aqui que é o fundo da chácara, né? Eu vou passar aqui debaixo do arame. Bacana. Então, olha lá. Aqui tudo tem isca instalada. Aqui nós temos a 11. Ali na 11, eu fiz a retirada semana passada de uma captura. Aqui nós temos a colônia natural. Marmelada preta, bem exposta ao sol. Elas adoram sol. Por isso que a gente instala aí as caixinhas de leite revestidas com isopor. Aqui tem a 10. Na 9 aqui, eu também retirei semana passada. Tinha uma captura. Substituímos hoje. Aqui, a 8 também tinha uma captura. Substituí. A 7. E a 6 também tinha uma captura. A gente substituiu também. E lá fica o poste, onde tem a marmelada preta e a amarela. E lá em cima o engenho. Beleza, moçada? Nós ainda temos, acho que umas duas isquinhas ali, três. A gente vai finalizar. Show de bola. Vamos dar um giro aqui para vocês verem aí a região. Olha aí. Aqui passa uma estrada descendo. E a cidade fica lá para cima. Que nós estamos próximo à cidade. Neivinha, dá um alô. Beleza, moçada. Tchau. Tchau.